O menino da Chapecoense, o Fulman, está em direção à recuperação. Ele está com um bom astral, teve a perna amputada naquele acidente, na tragédia do avião, mas está com um astral legal. Fulman estava ansioso para ir para casa. O goleiro nem reparou na homenagem que os médicos fizeram. Nunca tirando o sorriso do rosto, porque eu sempre fui assim, eu sempre fui uma pessoa alegre. Foram 37 dias de internação em Chapecó. Fulman foi um dos seis sobreviventes da tragédia na Colômbia, o último a deixar o hospital. Por causa do acidente, sofreu politraumatismo. Passou por várias cirurgias, amputou a perna direita e tenta recuperar os movimentos do pé esquerdo. A sua evolução clínica, tanto do ponto de vista ortopédico, como clínico de uma maneira geral, psicológico, de todos os seus aspectos, foi surpreendente. Ao lado da noiva e dos pais, o goleiro revelou do que mais sente falta. A primeira coisa que eu quero fazer é poder comer um churrasco. Fulman deixou o hospital rumo ao Rio de Janeiro, onde vai assistir o jogo da amizade entre Brasil e Colômbia. Depois, embarca para São Paulo, onde vai receber uma prótese na perna amputada. O goleiro agradeceu o apoio de todos e fez uma homenagem aos médicos e enfermeiras. Fulman disse que pretende continuar como funcionário da Chapecoense e fez uma despedida emocionante. Você é precioso, mais varo que o ouro puro de oufim. Imagina, você é atleta, profissional, goleiro, perde uma perna, perde a condição de continuar jogando futebol. O futebol, esse futebol, que tem o outro, vai colocar uma prótese, quem sabe, né? E tem essa alegria aí, é nascer de novo, né? Uma lição. Propósitos de vida, né? Deus tem um propósito sobre a vida dele ali, para ele poder espalhar coisas boas, né? Boas, é lógico. Para as pessoas que estão sem esperança nesse mundo. Eu estou... Pô, gente, caiu de um avião, cara. Lá mora não, sai doido. O avião cai. Pelo amor de Deus. É doido, o cara está doido aí. A gente pega o avião, começa a balançar com esse negócio lá. É gente não, que o senhor não anda de avião. Não, eu não ando porque eu tenho medo mesmo. Eu ando quando eu sou obrigado, não tem jeito mesmo. Tá certo. Vamos só continuar.